Primeiro eu quero me apresentar, eu sou a professora Lenalda, né? Lenalda Dias dos Santos, eu sou mestre em educação, sou doutoranda em educação também. E minha trajetória na escola técnica, ela iniciou em 1976, a época com a gerência do doutor Irineu Martins. Eu fui contratada inicialmente para lecionar em um programa que se chamava PEB-7, que era um programa ofertado para aqueles trabalhadores que tinham pouca condição de colocar seu filho na escola. E na época a escola técnica oferecia esse programa para esses filhos dos trabalhadores. Então, nessa grade de matriz curricular da época, tinha uma disciplina chamada Ciências. Então, como a minha formação é de Química, eu iniciei a minha trajetória em 1976 no programa PEB-7, lecionando a disciplina Ciências. Posteriormente houve um processo de seleção do concurso, nós fizemos a seleção do concurso, e aí eu ingressei na parte de Química, me tornei professora de Química da antiga Escola Técnica Federal de Sergipe. Logicamente, quando nós iniciamos a nossa trajetória lá como professora de Química, não havia o curso técnico em Química. E aí, com o desenvolvimento do nosso trabalho, à época a professora Lilian Machado, que era diretora de ensino, nos convidou e nos deu a ideia de montar o que hoje existe, que é o curso técnico de nível médio em Química. Então, eu fui a primeira coordenadora, eu acredito que fiquei como coordenadora em torno de 15 anos. 15 anos como coordenadora do curso técnico em Química. Paralelamente, no andar da nossa trajetória, e aí foi evoluindo o trabalho, a dedicação, fui conselheira do Conselho Técnico Consultivo, que existia na época, que era o Conselho, chamamos hoje o Conselho Superior, que é ligado à direção da escola, à direção da escola. Eu fui convidada pelo, então, diretor, que era o professor José Roberto Pereira Barreto, para a diretora de ensino, diretora de ensino. Então, começou o nosso trabalho em termos de gestão, com relação à parte, não de ensino propriamente dito, mas à parte de gerenciar a instituição, certo? Como diretora de ensino, fizemos o nosso trabalho, permaneci no departamento com dois anos, meu nome começou a aflorar na comunidade como uma possível candidata, e à época eu fui exonerada, dado o cargo, do cargo, né? Então, quando chegou na época da eleição, que foi em 1991, 90-91, abriu-se o processo de eleição, e aí eu fui eleita pela comunidade acadêmica como diretora da Escola Técnico Federal de Sergipe. Como diretora da Escola Técnico Federal de Sergipe, no primeiro mandato, nós permanecemos no período de 91 a 95. De 91 a 95, né? Fui secretária do Ponditec, que era o conselho de diretores das antigas Escolas Técnico Federal. Fizemos um trabalho muito acirrado dentro da escola, de melhoria da escola, dar um padrão de qualidade, e à época, até um determinado momento do meu mandato, o professor que está aqui como reitor hoje, o professor Ailton, ele foi o diretor administrativo da nossa época, diretor administrativo, como também o professor Sérgio Maurício, que foi o coordenador de planejamento, né? O coordenador de planejamento da nossa gestão. Então, nós fizemos várias mudanças na escola, desde oferecimento de vários cursos, dentre eles, curso técnico em enfermagem, curso técnico em segurança no trabalho, dentre outros. Eu me preocupava muito com a comunidade acadêmica, e abrimos um restaurante. Esse restaurante nós oferecíamos à comunidade estudantil, refeições, né, para os meninos meio-dia, e para também os meninos à noite, né, às 18 horas, gratuitamente, onde o governo federal, ele demandava verbas, e essas verbas nós contratamos merendeira, estruturamos todo o refeitório, que hoje, me parece que não mais existe. Não mais existe. Também, na época, eu me lembro uma coisa que eu gostava muito, que era a rádio educativa. Nós tínhamos a rádio educativa dentro da escola, onde, diariamente, e diuturnamente, qual era o meu papel? Visitar todas as salas de aula, visitar todos os professores, visitar toda a comunidade acadêmica, sabendo dos seus anseios, dificuldades, e também avaliando a minha própria gestão, né, a minha própria gestão. Então, a rádio educativa, ela repassava todas as ações que ia ter naquele dia, ou que estavam propostas para o mês ou a semana seguinte. Então, isso desponta muito. Acredito que nós fizemos um trabalho muito forte em prol dos direitos dos servidores. A exemplo, eu tinha a professora Hilda, Hilda Maria, que ela faleceu. A professora Hilda Maria, ela é porteira, e, junto ao Ministério da Educação, nós conseguimos transformar ela em pedagoga, né? Fizendo um reenquadramento. Ou seja, a nossa luta foi em prol da comunidade. Agora, uma coisa que você não me encontrava era no gabinete. A minha vida mais era junto com os professores e os alunos, e junto de toda a comunidade, para saber que tipo de gestão eu queria implantar dentro da própria escola. Até porque, com os processos de eleição, para a escolha de diretor, houve uma mudança comportamental da comunidade acadêmica no sentido do envolvimento político. E o envolvimento político, queira ou não queira, ele direciona certas pessoas para um determinado tipo de ideia que não é aquela que está coadunante com os asservos da comunidade. Então, no segundo mandato, eu terminei o mandato em 1995, fui novamente reeleita, mas como eu não aceitei as ordens políticas, eu não permaneci, aí entrou para o Sr. Velarquina. Bem, quando nós iniciamos, como eu falei há pouco, iniciamos com Aracaju, né? Inicípio de Aracaju. Aí foi inaugurado, eu acompanhei todo o processo de estruturação da UNED, deu muito trabalho, deu muito trabalho. O segundo trabalho que nos deu muito forte foi a seleção de profissionais, não somente os técnicos administrativos, mas também o corpo docente. E, a época, eu me lembro muito bem, a eletromecânica que tinha, eletromecânica e edificações. Ainda tem eletromecânica e edificações. Eu não sei, porque quando eu entrei na direção, já existia uma proposta no MEC. Então, eu fui apenas à operacionalização, mas a proposta já tinha sido encaminhada. Veja, quando nós fizemos a gestão da escola técnica, não existia São Cristóvão, era só Aracaju. Ah, é, velho. Só Aracaju. O primeiro campus foi o de Lagarda. 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 Depois foi estruturando outros campos. A gente não tem que ter a parte. É, eu agora mesmo fui montar uma escola de direito em Canidé, passei por um município, perto de Canidé, que já tem um campo de Duíves. Tem um campo de Duíves. Então, como vou voltando, que você me perguntou de Lagardo, a expansão do ensino técnico, positivo, mas, a infraestrutura que nos é dada, ela tem que ser aprimorada. e, às vezes, eu avalio da seguinte forma, será que aqueles custos que a gente está oferecendo, realmente, ele é importante para aquela comunidade, as comunidades circunvizinhas? Senão, eu vou ter vários elefantes brancos. Outro exemplo, você pega um, não quero colocar aqui no que seja negativo, os que estão sendo criados. isso aí é problema do governo federal. Um campo agora, como esse próximo Canidé, se eu não tiver uma estrutura de moradia para os profissionais, eles não vão permanecer lá, não. Então, o que vai acontecer? É positivo, a expansão, mas a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, daquela redondeza, para que os custos que sejam implantados, tenham retorno. tem um retorno. Então, voltando para Lagarto, nós iniciamos com edificações de eletromecânica, materiais caríssimos, como de eletromecânica, e eu achei que o retorno não foi tão grande. O retorno em termos de procura. Eu iniciei com a escola, como eu falei, época de Lineu, que era ainda um sistema todo tradicional, a informatização, ela era ainda muito tímida, era muito tímida, então foi o que nós fizemos. Começamos a pedir parcerias com as instituições que já tinham um certo know-how na área de informática, a exemplo da IBM, a exemplo da Unísio, e aí foi o que nós fizemos. Nós conseguimos, dessas empresas, a distribuição de vários terminais, laboratórios gratuitamente, onde os alunos poderiam acessar a área de informática, sem nenhum custo, para o governo, e também para o aluno. Paralelamente, aí nós conseguimos, através do Ministério da Educação, verbas, e aí fomos montando a infraestrutura da instituição, com alocação de profissionais, de profissionais. Mas, no primeiro momento, foi mais parcerias. Veja, porque nós tínhamos, primeiro, a LDB da época, depois foi a lei orgânica, e aí o que aconteceu? Você muda a matriz curricular para anseio dos legisladores, mas, à medida que você vai mudando a estrutura curricular, você vai perdendo a identidade do curso. a identidade do curso. Por exemplo, na época, eu lembro muito bem que, se não me engano, o curso técnico em química eram três anos. Eram três anos, né? E a primeira turma de química toda, ela foi absorvida pela Petrobras. Nós treinamos os meninos lá do curso de técnico em química, quando eles concluíram o curso, eles já foram para Macaé, foram para diversos órgãos, ligam lá da Petrobras, e a Petrobras dava curso dentro da própria escola. Então, à medida que você vai evoluindo a grade, como está acontecendo, e permeando pela parte do ensino médio, você vai perdendo a identidade do curso técnico, que é voltada à profissionalização. E eu acho que nós crescemos muito, nós estamos evoluindo muito, só existe um ponto que eu gostaria de dar uma contribuição, que é o ponto da escola, não vou dizer o termo legitimar, ela tem que pisar forte para a comunidade, que ela hoje é uma instituição de ser superior. Isso, ela tem que pisar forte. Por quê? Porque eu trabalho entre os pré-universitários. Quando você diz, vai fazer, vai vestibular para onde? O Enem, vai fazer o Enem. Mas você vai para onde? Então, a procura ainda não é aquela que no nosso coração aceia, deu? Veja, para as pessoas a questão do gênero, ela se torna uma questão de que existe, entre aspas, discriminação. Para mim, Lenalda, foi um desafio na minha vida profissional. Tenho um orgulho imenso de ter passado a minha história pela escola. Pela escola, foi um desafio forte, voltando, porque você sabe, se hoje existe discriminação, você imagina aquela época. Então, você concorrer para um processo eleitoral, onde a história da instituição perpassou apenas pelo gênero masculino, então, na época da eleição, criaram mil e uma histórias sobre a minha vida, que isso eu deletei. Não quero saber. Deletei, mas tudo que eu tenho intelectualmente e pessoalmente eu dei na escola.